Uma nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro vai ampliar o acesso à internet banda larga via satélite para todo o território nacional, principalmente para áreas remotas e rurais. A lei também reduz a carga tributária sobre o serviço de banda larga via internet e os valores de várias das taxas que atualmente são cobradas do setor de telecomunicações. A nova lei diminuiu os tributos sobre as antenas de banda larga via satélite de pequeno porte. A medida deve aumentar a oferta de serviços de internet via satélite e de alta velocidade para quem vive nas áreas mais remotas do país ou longe dos centros urbanos. Atualmente, esse tipo de serviço conta com 350 mil pontos no país. A estimativa do governo é que a redução dos tributos possa mais que dobrar o número de estações, chegando a 750 mil em 2025. Também, segundo o governo, o aumento dos investimentos no setor vai compensar a desoneração e ainda gerar um saldo positivo de 4 bilhões e 400 milhões de reais para os cofres públicos. A nova legislação também obriga o poder público a criar condições para ampliar a conectividade e a inclusão digital, principalmente nas escolas públicas. Com a internet de alta velocidade, a população pode ter acesso ao ensino à distância e a serviços como a inscrição no Enem e a emissão de certidões. É importante para levar a banda larga para as regiões rurais, carentes, periféricas. Reduz de maneira relevante os encargos sobre estações de pequeno porte. Reduz de maneira relevante os encargos sobre estações de pequeno porte. E aí Obrigado.